Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, espero que o dia de vocês tenha sido muito bom e abençoado. Ontem eu não consegui gravar, estava terminando detalhes, detalhes, pequenos detalhes do nosso estúdio. Estava fazendo instalação de internet, detalhes de acabamento, coisas que tem que ser feita e eu não ia pagar ninguém para fazer, então eu mesmo tinha que fazer. Por isso não consegui gravar nenhum vídeo ontem, não consegui falar, não consegui expor sobre a derrota que tivemos na PEC do voto impresso. Foi derrotado? Foi, tivemos maioria, ao menos isso. Ao menos isso fica de bom, tá? Não vou dizer que é uma coisa boa, pelo menos isso, um pouquinho ficou bom porque tivemos maioria na votação. Não conseguimos atingir os 308 votos necessários, infelizmente, devido a grandes traições. Uma delas que eu vou citar aqui nominalmente, o deputado Kim Kataguiri. Ele, que sempre foi a favor do voto impresso, agora se diz contra. E eu aposto, aposto, que se depois da eleição de 2022, colocarem outra pessoa no poder, através das eleições aí que ficam sob suspeição, colocarem outra pessoa e decidirem falar sobre o voto impresso, ele volta a ser a favor. Ele só não votou a favor, única e exclusivamente, porque Bolsonaro era a favor. Simplesmente por isso. Ele está pouco se lixando para o Brasil, ele está pouco se lixando para o que é bom para o Brasil. Ele tem sim um pequeno projeto de poder, ele tem sim intenções de transformar o MBL em um partido político, de fazer o MBL crescer como um partido político, e de um dia, algum deles chegar ao poder. As mesmas intenções que o PSOL tem, e eles são uma versão teen do PSOL. Então, eles têm esse mesmo plano. A única coisa que eles têm de diferente do PSOL, é que eles enganam muitas pessoas. Infelizmente, enganam. Usam dessa arte manha do engano para conseguir angariar capital político. Não que seja muito também, não é. Mas, eles conseguem, com isso conseguem viver, conseguem se eleger aí, e ficam com essa demagogia. Olha, Bolsonaro é um traidor. Bolsonaro traiu as suas pautas. Na primeira oportunidade que tem, eles enfiam a faca nas costas de quem mesmo votou neles. Porque apoiavam as suas ideias. Uma delas era o voto impresso, porque eles apoiavam. E agora, esfaquearam seus eleitores pelas costas. Eu nunca caí nesse engodo. Se você olhar até meu Facebook, você vai encontrar algumas coisas compartilhadas. Algumas notícias, por exemplo, falando da Lava Jato, falando do Lula. Isso você encontra. Mas, eu nunca fui com a cara nem dele, nem do Mamãe Falei, e nem do Renan. Nenhum desses aí conseguiu um dia sequer me convencer de que eram diferentes, de que eram boas coisas. Mas, vamos seguindo aqui. Temos uma outra luta. Gente, isso é, sabe, revoltante você pensar o quanto de pessoas que traíram a direita nessa votação da PEC. Mas, vamos seguindo. Vamos mudar aqui. Os Estados Unidos começaram a fazer pressão sobre o Brasil para excluir a Huawei do 5G. Essa é uma outra grande batalha. Nós perdemos a batalha da PEC, do voto impresso, infelizmente. É uma guerra. Umas batalhas nós vencemos, outras nós perdemos. Temos que focar nas que estão para acontecer aí. E uma delas é essa questão do 5G. Assim como a PEC do voto impresso, nós precisamos entrar nessa luta, pegar firme nessa luta, para que o Brasil exclua, sim, a Huawei do 5G. Isso é de extrema importância. Tá? Então, eu vou colocar uma notícia aqui na tela para que vocês vejam. Estados Unidos confirma a pressão sobre o Brasil para excluir o Huawei. Diretor sênior do Conselho de Segurança Nacional para o Hemisfério Ocidental da Casa Branca, Juan González, confirmou nessa terça-feira, em entrevista a jornalistas argentinos e brasileiros, a pressão exercida pelos Estados Unidos sobre o governo do Brasil, durante missão realizada na semana passada, para retirar a Huawei do leilão 5G. Eles querem que nós retiremos a Huawei do leilão 5G. Tá? É bom para o Brasil? É ótimo. Além do mais, os Estados Unidos estão oferecendo vantagens. Já tivemos ofertas de financiamento de toda a rede 5G, feita pelos Estados Unidos. Já tivemos agora ofertas de apoio ao Brasil se tornar um parceiro global da OTAN. E, além disso, parceria militar com os Estados Unidos. O que seria ótimo para o Brasil. O Brasil já é a maior força militar da América Latina. Teria tudo para se tornar uma potência mundial na questão militar. O que é muito bom. Afinal, nós temos um país de dimensões continentais. Tá? E não podemos ficar aquém do avanço tecnológico militar. Nós precisamos avançar junto. Precisamos modernizar as nossas forças. E ainda, os Estados Unidos são os maiores inovadores no setor militar. São os que têm a tecnologia mais de ponta. Então, nós precisamos formar parcerias. Com os Estados Unidos, será excelente. Ótimo para o Brasil. Afinal, temos uma região que é cobiçada por diversas partes do mundo. Diversas potências do mundo cobiçam ali. E nós já tivemos até ameaças de invasão aí com Emmanuel Macron. Olha, o Brasil, aquilo é um patrimônio da humanidade. Não pertence ao Brasil. Então, o Brasil precisa, sim, de parcerias estratégicas no ramo militar. Para formar, sim, uma defesa bem sólida ali naquela região. Precisamos urgente. Barrar a Huawei só traria vantagens para o Brasil nesse sentido. Então, eu vejo com bons olhos esse tipo de oferta, tá? Os representantes dos Estados Unidos disseram que o governo brasileiro devia levar em conta, levar em consideração, uma eventual escassez de chips que poderá ser enfrentada pela Huawei. O que teria consequências para os consumidores brasileiros. Os americanos pretendem adotar medidas para restringir a venda de produtos de alta tecnologia para empresas chinesas. Já está acontecendo. Eles vão apertar mais ainda o cerco. O que acontece? A tecnologia chinesa para semicondutores, para confecção de chips, ela está entre 8 e 10 anos atrás da tecnologia do maior detentor do mercado aí, que é Taiwan. A maior fatia do mercado pertence à Taiwan. 84% do mercado de semicondutores está nas mãos de Taiwan. Taiwan é apoiada pelos Estados Unidos. Logo, os Estados Unidos vai apertar o cerco para que Taiwan passe a vender menos ou não vender para a China. E vai faltar sim chips, vai faltar os famosos semicondutores aí para a empresa chinesa. Isso é uma coisa óbvia. Então, vale a pena o Brasil olhar por esse lado. Questão militar, a questão da possível falta de chips semicondutores. E a questão principal, que é a espionagem e roubo de dados. Essa é a espinha dorsal da eliminação da Huawei do leilão 5G. E deve conduzir sim a ideia do Brasil. Não pode deixar na mão dos chineses os dados brasileiros. Além disso, ficaria difícil manter parcerias com outros países por conta do medo de serem espionados. Por exemplo, na base de Alcântara, que nós temos lá projetos, em conjunto com os Estados Unidos, em acordo firmado, desde que Jair Bolsonaro entrou na presidência, que poderiam ser simplesmente rompidos por conta dessa insegurança que os Estados Unidos teriam no roubo de suas tecnologias. Então, é algo a se pensar e é algo que nós devemos entrar de cabeça nessa luta. O problema da direita é que está sendo assim. Coloca o foco um mês antes, duas semanas antes. Olha, nós vamos fazer um protesto. Vamos sair às ruas. Começam a avisar o povo a fazer propaganda uma semana antes. Na minha opinião, teria que ser programado uns dois a três meses antes e vir fazendo propaganda. Porque você angaria mais pessoas. Eu acho um erro. Mas não tenho condições de mudar isso. Não sou eu que marco. Eu apenas divulgo o que o pessoal marca. Eu não tenho essa condição de marcar protestos. Se tivesse, eu faria com muita antecedência. Enquanto eu estivesse fazendo propaganda de um, já estaria agendando o outro. E começando a divulgar também. Porque o povo já se prepara. Já vai saber quando vai ser os atos. Mas não sou eu que faço. Mas precisamos sim focar urgentemente nessa questão do 5G. É de primordial importância que o Brasil evite usar esse 5G chinês. Os Estados Unidos pressionaram o Brasil para excluir a Huawei do leilão para a implantação da tecnologia 5G desde o governo Donald Trump. Mas nunca admitiram pressão. A declaração de Gonzalez marca a primeira vez que um representante do alto escalão americano menciona as possíveis dificuldades logísticas da empresa chinesa. Em 2019, ainda sob a administração de Trump, o governo dos Estados Unidos incluiu diversas companhias chinesas produtoras de chips em sua lista suja. Que proíbe o relacionamento comercial com empresas americanas. Apesar de não estar na agenda oficial, a tecnologia 5G foi um dos principais temas tratados pelos representantes do governo de Joe Biden nas recentes visitas aos chefes dos governos brasileiro e argentino. No Brasil, o leilão 5G está previsto para acontecer ainda em 2021. E deverá movimentar 44 bilhões de reais. O edital está sendo analisado pelo Tribunal de Contas da União, que deverá dar um parecer final no dia 18 de agosto. A minuta da licitação não exclui a Huawei do certame, mas prevê uma rede separada para o governo que a empresa chinesa não poderia participar. Então, o Brasil, tipo, adotando um meio termo, o que eu acho errado. O Brasil deveria, sim, excluir totalmente, radicalmente, a Huawei. Seria de suma importância. Eu acho que está sendo um erro permitir isso. Ah, mas a China é o principal parceiro comercial do Brasil. Tudo bem. Só que a China não vai começar a produzir alimento o suficiente para alimentar a sua população da noite para o dia. Assim como não vai deixar de importar as commodities brasileiras da noite para o dia. Eles precisam de minério de ferro. Eles precisam de alimentos. Eles precisam de uma série de coisas que eles vão encontrar em abundância aqui no Brasil. Não vão encontrar com tanta abundância em outros lugares. Então, se o Brasil precisa da China, a China também precisa do mesmo modo do Brasil. Um depende do outro. Então, eles não vão romper o relacionamento comercial com o Brasil. Isso é certeza. Eu aposto que eles não vão romper. Não vão deixar de comprar do Brasil por conta disso. O que o Brasil precisa fazer é diversificar a sua carteira de exportações. Não só exportar para a China, exportar para outros lugares também. Arrumar novos clientes. Pulverizar. Para não ficar tão dependente da China. Aí sim a China dependeria mais do Brasil do que o Brasil da China. Seria uma coisa muito boa. Hoje nós temos uma via de mão dupla. A China depende tanto do Brasil quanto o Brasil depende da China. Então, se o Brasil não colocar a Huawei no leilão, não vai afetar em nada isso. Isso você pode ter certeza. É por isso que nós precisamos pegar firme nessa pauta, nessa questão do 5G urgentemente. Tá certo? Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos aí.